Olá, meu nome é Valmir, eu sou gerente de aplicações da Tecnal e hoje vamos falar da determinação de açúcares redutores. A análise de açúcares redutores tem uma importância muito grande em diversos ramos, como bebidas, alimentos e até mesmo combustíveis. E um dos equipamentos necessários para ela é justamente o Redutec. Apenas para entender melhor, durante a análise é utilizado um reagente à base de sulfato de cobre. Os açúcares ditos redutores têm a propriedade de abaixar ou diminuir o estado de oxidação do cobre, que vai de mais 2 para mais 1. Os principais açúcares considerados como redutores são a glicose e a frutose. E dependendo do ramo da indústria do qual estamos falando, eles podem ser desejáveis ou não. Para a indústria alcooleira, esses açúcares são altamente desejáveis, uma vez que é a partir deles que é produzido o etanol combustível. Já para a indústria de balas, é o contrário, uma vez que eles atrapalham o ponto de mela dos produtos. Um dos equipamentos capazes de detectar esses açúcares é o Redutec e ele está disponível em dois modelos, o TE-0861 e o TE-088. Esses equipamentos foram introduzidos para melhorar a já tradicional análise de felin, ou enolane para muitos, uma titulação em fervura com um reagente à base de sulfato de cobre. O primeiro avanço para tentar evoluir essa análise foi conseguido com o TE-0861, com a introdução de uma fervura com vapor ao invés de uma fervura com bico de Bunsen ou chapa aquecedora. Dessa forma conseguiu-se uma maior agilidade na análise, já que eliminou-se a grande quantidade de airmails necessários antes para realizar a titulação. Uma diminuição na quantidade de vidrarias utilizadas é bem vinda em qualquer análise, uma vez que diminui-se também o risco de acidentes devido a quebras e também diminui-se a quantidade de vidrarias para lavar ao final de cada procedimento. Outro incremento dado no sentido de melhorar a segurança é justamente o fato de não se usar mais o bico de Bunsen, chama ou chapas aquecedoras para realizar a fervura. A segunda grande evolução dessa análise foi conseguida com o desenvolvimento do TE-088, que introduziu a utilização de um eletrodo de oxirredução. Com o uso do eletrodo, a análise deixa de ser colorimétrica, pois não se utiliza mais o azul de metileno, antigo indicador utilizado para essa análise. Com isso, o analista não necessita mais visualizar uma mudança colorimétrica, passando a visualizar uma mudança numérica num display digital. Isso diminui drasticamente a subjetividade da análise. Diminui-se também o número de titulações necessárias por análise. E a própria titulação fica mais tranquila, podendo ser conduzida de maneira mais calma pelo analista. Em resumo, a introdução do eletrodo nessa análise eliminou sua principal fonte de erro, o azul de metileno. Esse indicador colorimétrico sofre uma degradação durante cada titulação, devido às altas temperaturas envolvidas. Isso prejudica a repetibilidade entre titulações e até mesmo resultados entre analistas. O eletrodo não sofre com esse tipo de degradação, fazendo com que a repetibilidade geral da análise seja muito melhor do que com o azul de metileno. Música Viram como a utilização da tecnologia e do nosso conhecimento podem melhorar e facilitar a vida? Do analista de um procedimento tão tradicional como este? Chegamos ao final da nossa apresentação e esperamos que tenham gostado. Para maiores informações, é só procurar pela Tecnal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto